Oi pessoal, hoje estou aqui com meu papai e a gente vai brincar hoje de soletrar. E quem soletrar fala brincada e vai se dar muito mal porque vai cair alguma coisa na cabeça. Mas antes, eu vou dar um tempinho para vocês darem seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão. Então vamos esperar. Descreveram, devem no celular que então acabou. Vamos lá! E aí papai, vamos começar a fazer o Joaquim Bo? Vamos. Joaquim! Joaquim! Pô! Você vai brincar embaixo da primeira. Quem que vai ficar embaixo da primeira com água? Lili! É! Papai ganhou o Joaquim Bo! Ganhei! Você pode escolher, você quer ficar embaixo da primeira ou da segunda e ela fica embaixo da primeira. Você quer ficar embaixo da água? Não, tá bom! Não, tá bom! Você vai começar, Lili? Deixa eu ver qual palavra você vai soletrar. Ó, o Gabriel vai te ajudar. Lili, soletra pra mim a palavra espelho. Espelho. É! Uuuuh! Acertou! Se livrou da bexiga com água! Parabéns! Agora o papai, Lili. Agora vamos ver qual palavra O papai vai soletrar Não vai ser fácil não, hein? Agora é a próxima Vai na sequência Tá pronto, papai? Então soletra pra mim, pra Lili A palavra Depredação É fácil Depredação Isso Não faz essa vergonha Depredação Vamos lá Depredação Conjure o verbo Depredar É o D e o E Isso Depredação Depredação C, cedilha Agora a Lili vai estourar a bexiga Nossa, ele livrou da água, hein? Vai, Lili Uh, o que que tem dentro? Sei lá Ah, e um papelzinho aí Flexão Dez vezes Então vamos lá Então vamos lá Ai, ai Vamos lá, então Vai, Lili Não é possível Ajuda a contar, Lili 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 2, 9, 10 Ó, assim tá bom, hein? Uhul Agora é a sua vez, Lili Tá pronta? Sempre estou pronta Vamos ver, então Vamos ver, então, hein? Tá com medo? Estou Tá? O que será que tem nessa bexiga, hein? Eu não sei Vamos lá Soletra pra mim LUNETA LUNETA É isso? É o LU LUNETA LUNETA Né? É o T UÁ Uhul Mas essa menina tá muito esperta Meu Deus Ó, a próxima eu vou dificultar, tá? O Gabriel tá torcendo por você Agora Agora o papai E aí, tá pronto? Olha o que tem embaixo dele, Lili Em cima dele, Lili Não tô pronto, não Não tá? Não Então Se apronte aí Posso? Reivindicação Reivindicação Isso É R E I Reivindicação V I N DI CA Se sigilha A Ótio Uhul Papai, se livrou da água E o medo, hein? E aí, Lili, tá pronta? Não Quando tiver pronto, você me avisa Olha o que tem aqui Em cima da Lili Eu não sei o que que é isso Tá pronta? Posso? Só letra pra mim a palavra batom Ba Eu sei o A Batom Eu sei o A Batom O A Com a linha aqui em cima E o O B Errou Batom É o B O A O T O O E o M Batom Vem, Gabriel Pra cá, Gabriel É a verde, tá? Vem, Gabs Vai pra trás Vai pra trás Fecha os olhos, Lili Um, dois, três E Gabriel, vem Vem, Gabs Mais pra trás Um, dois, três E já Uhul A Lili tá com o cabelo branco Vamos fazer bolo de Lili? Não Agora o próximo, papai Podemos? Opa Então só letra pra mim Verossimilhança Posso repetir a palavra? Verossimilhança Verossimilhança V E R O C Verossimilhança Vai lá, Lili Estoura o balão Tá Pela tesoura Ai, meu Deus do céu Cuidado A cabeça do papai, hein? Uhul Cabelo branco Isso que eu queria Eu queria tudo isso Não vou não foi certo Foi muito certo A gente é o velhinho agora Dois velhinhos Agora, Lili Vamos lá, Lili Vamos lá, Lili De cabelo branco Eu não sou um cabelo branco Eu não sou veia Vamos voltar lá Pra água Eu não sou uma veia Não me chamam de veia E a veinha, Lili? Eu sou veia Ai, eu não brinco Tá pronta, Lili? Não E agora? Não E agora? Sim Então, soletra pra mim a palavra Deixa eu pensar Soletra pra mim a palavra Sabonete Sabonete Acertou, se livrou da água Olha o Gabriel Aleluia 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 Se tudo é medo de água É? Eu tenho Não, eu não tenho Eu gosto de água Agora vamos, papai Bom, agora é a vez do papai E olha o que tem aqui em cima Eu quero que ele faça isso Será que ele vai errar? Vai sim, vai sim, vai sim Será que ele vai acertar? Sim Você tem certeza que você vai acertar? Absoluta Absoluta? Sim, sim, sim Vai Então, vamos lá Soletra pra mim, por favor Arnold Schwarzenegger Quer que eu repita? Eu não sei nem pronunciar direito Arnold Schwarzenegger Ai Vamos Tem que falar as duas? Claro É O nome Sim Arnold É o A O R O M O O O L D Arnold Sim Gabriel, sai daí, Gabriel Gabriel, fica junto comigo É S C H U B Eu sabia Eu sabia Errou C H U Mãe Pessoal C H W Pessoal W A R C E M E G G E R Pessoal Pessoal O Gabriel também tomou um banho de farinha e ele também é um banho Vem Vem Gabriel Ele tá sentindo que você vai tomar um banho agora Tô todo sujo de farinha Vai Lili, agora é a sua vez Já, um, dois, três e... É, Lili, hein Você olhou? É, cara Olha a cara do Gabriel Ele também tá sujo, né? Ô, mamãe Tô com um pozinho Ah, até que você foi bem, né? Não foi muito bem, não Acho que tem guache Ai, meu Deus Bom, agora tem a última ali, Lili Vamos lá, Lili Ai, acho que esse daí é muito bom Vamos lá Não pode ter ajuda, não É sozinha Lili Tá perigoso o negócio aqui Se eu fosse você, ó Prestava bastante atenção pra soletar direitinho, tá? Se você fosse eu, eu já fui Nossa Podemos? Não Eu tô com medo E agora? Tá bom E-mo-cio-nado E-mo-cio-nado Eu tô emocionada O papai tá emocionado? E E Como é que é depois? E-mo-cio-nado E-mo, né? Aham Mo, é o L-O E-mo-cio Sou, né? E-mo-cio Si E-mo-cio-i Errou Errou Nem esperou Acontado E quase que eu tomo banho também Obrigada Lili Tá emocionada? Não Emocionado E-m-o-c-i-o-n-a-d-o Emocionado Mas você foi bem Parabéns, Lili Foi muito bem, né? Foi muito bem E aí, pessoal Gostaram do vídeo? Agora vai ser o próximo Que vai ser com a mamãe, né papai? Isso aí, pessoal Bom, pessoal Foi E eu espero que vocês tenham gostado Um beijão pra todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau